Miguel Vicente rasgado pelos machismo, mimado, egocêntrico. Os ex-concorrentes do Big Brother foram chamados na gala deste domingo, 18, para dizer o que pensam. Miguel Vicente foi o primeiro a ouvir as opiniões dos ex-colegas e foi absolutamente arrasado. Ponto. Joga a base da manipulação, do machismo, de atacar os outros com temas altamente pesados, não deixa de ser a pessoa com mais telhados de vidro. Acusou Catarina Severiano. É um menino muito mimado, quando ele percebe que alguma coisa está a fugir de controlo e que ele deixa de ser o número um. Fica nervoso, fica picado e isso mostra pouco fireplay neste jogo, atirou Joana Tafull. Na opinião de Joana Schreier, ele não sabe colocar no lugar dos outros. Bernardo Ribeiro acha que o Algarvio é impulsivo em algumas das suas atitudes. Juli também disse de sua justiça, ele mete tanto lume que por vezes pode ser mal interpretado e também é muito ciumento. Ele teve o destaque que teve muito graças a pessoas que foram saindo. Não gosto do lado egocêntrico do Miguel. Acho que ele pecou em alguns momentos em ultrapassar um bocadinho o limite, afirmou Diana Lopes. Obrigado.